A irrigação é cada vez mais importante para a produção de alimentos e para garantir a segurança alimentar no país. Desafios e oportunidades na irrigação no campo foi tema de um debate na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A tecnologia tem avançado, novas técnicas tem surgindo e acredito que a legislação precisa ser aprimorada no sentido de estar conectada com a realidade do momento. Então há muitos desafios, sobretudo a demora na obtenção de licenças, um sistema ainda arcaico, muito primitivo, muita coisa feita à mão no momento em que nós estamos tão digitais. Acho que nós temos carimbos demais e vamos tentar identificar alguns deles aqui. É um primeiro passo, é um primeiro momento para que no futuro a gente possa, como eu disse, aprimorar essa legislação e construir políticas públicas mais efetivas.